Pois é, elas só ficam tão gostosas Vamos ver até a noite, é tudo pra conversar Nada é brinca de sentimento, é f*** Senta com as amigas, nada implica, pode conversar Vem rebolando pra essas f*** Vai rebolando, vem jogando pra essas f*** Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Diz pra mim, isso é anodoro favelado Todo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim, que nós não precisar de grana Já levei de gol, vou sempre em busca de fama Diz pra mim, isso é anodoro favelado Todo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim, que nós não precisar de grana Já levei de gol, vou sempre em busca de fama Vem rebolando pra essas f*** Vai rebolando, vem jogando pra essas f*** Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Pois é, essa amiga é tão gostosa Vamos ver até a noite, é tudo pra conversar Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Diz pra mim, isso é anodoro favelado Todo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim, que nós não precisar de grana Já levei de gol, vou sempre em busca de fama Diz pra mim, isso é anodoro favelado Todo tatuado com o cabelo disfarçado Diz pra mim, que nós não precisar de grana Já levei de gol, vou sempre em busca de fama Vem rebolando pra essas f*** Vai rebolando, vem jogando pra essas f*** Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Tão busão das f*** Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Tão busão dos sete e cinquenta Que elas bastam na velocidade alta Tão busão das f*** Tão busão das f*** Dois pra mim, que nós vem jogando pra essas f***